Os moradores de Sarandi fizeram um protesto em frente à delegacia. Vamos conversar com o Fábio Guilherme de novo, porque é o seguinte, esses moradores pedem mais segurança depois daquela fuga maluca dos presos na semana passada, né? Teve preso que estava chovendo pelo telhado, né, Fábio? Foi mais ou menos isso, Vivaldo. Os presos pularam do teto e aí acabaram caindo. A gente até mostrou aquela imagem que chega a ser até engraçada dos presos ali caindo, despencando no chão. Os moradores estão, assim, desesperados, muito preocupados. Mas olha só a imagem que a gente mostrou aqui já no Paraná no ar, dos presos caindo aí, despencando. Parece que está chovendo o preso do céu aí na região de Sarandi. Os presos acabaram fugindo ali, sete deles conseguiram ganhar a liberdade e saíram pelo meio das casas. E os moradores de Vivaldo estão em pânico absoluto, eles estão com medo. Não sentem mais segurança na estrutura dessa delegacia. Justamente por isso, ontem eles fecharam a rua, fizeram um protesto e pediram para a Secretaria de Segurança do Paraná que mude essa unidade prisional de lugar. Eles não querem mais a delegacia no meio da cidade. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, por enquanto, não se pronunciou sobre a mudança da delegacia de Sarandi de local. O problema que o município enfrenta é uma realidade de outras cidades aqui do Paraná, né, Rivaroli? De presos, muitas das vezes, perigosos, condenados, dentro, no meio da cidade, no meio das casas, oferecendo risco para todo mundo. Ô, Fábio, nessa fuga aí, foram sete presos que saíram da delegacia. Cinco foram recapturados, dois, inclusive, com os pés quebrados, que tinham sido levados até o hospital. Os outros dois presos também foram recapturados? Todos já estão atrás das grades? Por enquanto, não, Rivaroli. Por enquanto, os dois continuam foragidos. Eu tenho mais uma informação importante sobre essa delegacia. A estrutura dela foi construída aí para abrigar 45 presos, mas, no momento, está com 187. Essa é outra preocupação dos moradores, porque ela está ali no meio de casas, durante o dia, inclusive, ao lado do muro da delegacia, que faz muro, inclusive, ali com a carceragem, tem uma escola de educação infantil. Então, está todo mundo muito preocupado.